Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje eu vou dar uma aulinha para o Felipe, por que não ajudar vocês também? A finalização de vídeo tem sido uma dor de cabeça muito grande para mim, então vocês não vão precisar passar por o mesmo sofrimento que eu tive e descobrir que os 20 e últimos segundos de vídeo é o que pode definir se a pessoa vai continuar vendo seu conteúdo ou não. Eu criei esse vídeo aqui, ensinando como finalizar vídeos no YouTube usando a plataforma. Você pode vir aqui, ó, aqui eu te mostro no passo a passo como é que você vai colocar para colocar as capinhas dos vídeos, né, assitando e-mails para a pessoa clicar e continuar vendo seus vídeos, entendeu? Eu usei a opção de 2 aqui, ó, esse aqui facilita demais, a pessoa está vendo seu conteúdo e aí já tem a opção para ela continuar vendo seu conteúdo, entendeu? E pode também ter a opção de você se inscrever, tá vendo? Aqui eu posso ajustar o tamanho, esse vídeo que já está pronto, eu vou deixar no final aí para você clicar e ver também o link na descrição, tá vendo? A pessoa vai ver os dois últimos vídeos que você postou, que você quer colocar e o inscreva-se. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a editar aqui no Sunny Vegas para criar o mesmo esquema que eu criei lá, entendeu? Você vai precisar de uma imagem, tá aqui uma imagem, ó, já peguei lá na internet aqui, coloquei aqui, que não tem segredo. Ó, vou tirá-la daqui para vocês poderem ver, ó, a propriedade dela, é uma foto, não tem muita dificuldade. Agora a dor de cabeça maior é aqui, ó, você vai adicionar um texto, vem aqui, ó, insere texto, vamos colocar aqui o teste, dou um ok aqui, ó, já está aqui o teste, tá vendo? Aí você vem aqui em adicionar e vai aqui em TV Simulator, para criar aquele efeito de simulação. Abrindo esse TV Simulator, agora ele já está criado aqui, ó, vou adicionar aqui para vocês poderem ver, ó, apagar aqui. Ó, ele tem que estar desse jeito aqui, ó, nessa configuração, para fazer esse efeito aqui, ó, quer ver, ó, que bacana. Tá vendo? O vídeo ele vem e ele fica, tipo, piscando, ele não fica descontrolado, porque se, por exemplo, eu mexer na regulagem aqui, ó, deixa eu dar um mute aqui. Se eu mexer na regulagem aqui, ó, como é que ele fica, ó, ó, tá vendo? Todo descontrolado. É, TV Simulator, Bad Sync, você vai mudar aqui, ó. Beleza, feito isso, aí você tem essa opção de fazer isso aqui também, ó, para ele fazer, tipo, uma introdução, tipo, um degradê nele, se você coloca assim, ele vai entrar de uma vez, ó. Assim ele vai surgir, você arrasta um pouquinho para cá, clica e segura. Aí, ó, inicia de novo, ó, ele vai aparecer, tá vendo? A ideia é o seguinte, vai estar rolando o vídeo aqui, ó, no final, os 20 e últimos segundos, aqui vai ter uma thumb e meio, aqui vai ter outra, e aqui no centro a gente vai colocar a logo da Smart Tech que eu estou fazendo para um amigo meu, certo? E aqui embaixo já está escrito inscreva-se, né? A gente pode colocar uma seta aqui, vamos colocar uma seta, então, para, uma seta para facilitar aqui, vamos pesquisar aqui na internet aqui, vamos lá. Vamos pesquisar aqui uma seta. É inteiro, né? Vai ficar tudo apontando ali para o inscreva-se. Só que seta é com S, né Douglas? Não com C. Tá, pode ser, então, vai ficar com fundo, vamos colocar, deixa eu ver aqui como é que está a imagem, cadê? Vamos, agora já estou criando junto com vocês aqui, música de fundo, vocês já sabem também, vocês colocam a música da sua escolha. Agora, não sei se é legal uma seta curva aqui, teria que ser uma seta reta, né? Vamos pegar uma seta reta aqui na internet, que seria uma apontada para cima. Vamos ver aqui, uma bem legal apontando para cima. Apontando para baixo, deixa eu ver se tem alguma para cima aqui. Aqui para cima. Tá, vou pegar essa seta aqui, vou salvar ela. Ó. Vou colocar aqui na área de trabalho aqui. Seta. Vou arrastar ela lá para o Sony Vegas, ó. E vou colocar ela para cima. Vou clicar aqui, vou criar uma nova track de vídeo, tá vendo? Vou jogar ela aqui em cima. E agora você pode ver que ela está totalmente sem direção, tá vendo? Só que eu não gostei desse negócio branco aqui, tá vendo? Tá vendo essa borda branca? Vê como é que vai fazer para tirar isso, hein? Deixa eu pausar aqui, peraí. Ó, acabei de fazer um teste aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Você vai pesquisar na internet uma seta com um ponto transparente, para não ficar assim, tá vendo? Eu acho que é bom já fazer as coisas junto com vocês, para vocês terem uma noção, ó. Eu fui aqui no Google, pesquisei. Seta com fundo transparente. Perfeito. Vou lá no meu programa de edição, joguei ela. Então eu vou apagar essa aqui. E agora como é que eu faço para trabalhar essa? Vou arrastar ela aqui, ó. Para ficar no vídeo todo. Venho aqui e direciono ela do jeito que eu quero. Você pode arrastar para o canto aqui, ó. Puxou aqui, tá vendo? Ela diminuindo. E eu posso girar ela também, ó. Porque ela não está do jeito que eu quero ainda. Ó, peraí. Vamos girar ela aqui agora. Aê. Isso. E agora vamos trabalhar no tamanho dela. Ela não está ficando do jeito que eu quero ainda. Está ficando legal agora, tá vendo? Ele vai cortar um pedaço do seu SmartTag. Deixa eu ver se tem que mexer em propriedades dela aqui, ó. Vem aqui, propriedades. Ó, aqui, ó. Marca essa opção aqui. Esse aqui é uma dor de cabeça, hein. Marca esse aspecto de rádio dela aqui. Perfeito. E agora tem como você trabalhar mais nela. Tem aqui. Vamos lá, então. Agora eu posso arrastar para onde eu quiser, ó. Vamos diminuir ela, deixar ela bem pequenininha. E aqui a gente pode arrastar aqui, tá vendo? Opa. Deixa eu só pegar as mães do puxão aqui, para baixo. É que fica ao contrário o giro dela. Fica meio esquisito para puxar no mouse. Tá, a bolinha. Se a bolinha for aqui, vai ficar meio esquisito. Só se eu baixar mais o Escreva-se, pô. Posso baixar mais o... Direcional-escreva-se mais para baixo. Ó. Deixo a seta aqui, ó. Vamos deixar a seta onde ela vai ficar mesmo. Ela vai ficar aqui, ó. Hum, vai ficar legal esse negócio dessa seta, né? Porque se a gente for usar o círculo todo, só ser focado lá no círculo todo. Vai ficar meio fora, né? Não pode ter nada atrapalhando o círculo, pô. Ah, coloca o... Coloca ela ao contrário lá em cima, então. Para ver ficar melhor. Olha só as ideias dos caras. Vamos virar de volta aqui. Opa. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a ideia do negócio. Está sendo criado agora, então. Ao vivo é esse mesmo. Vamos lá. Porque a ideia é... A gente vai colocar a logomarca aqui dentro, né? Então não pode ter nada atrapalhando aqui. Então a seta a gente vai jogar para cima. E vamos endireitar ela aqui, ó. Opa. Vamos lá. Espera aí. Hum... Está legal ainda, né? Ela está torta. Está vendo que ela está torta? Quando ela fica reta aqui... Ah, tá. Vou ter que desmarcar aquela opção, você vê? Ei, saco. Mas vamos marcar de volta aqui. Beleza. E vamos agora trabalhar nela aqui de novo. Até ajustar. Finalmente consegui ajustar ela. Vou deixar a seta aqui. E posso aplicar aquele mesmo efeito que eu mostrei no começo do vídeo. Então vem aqui. Vem aqui na opção TV Simulator. E agora a gente vem aqui, ó. E muda para os mesmos parâmetros daquele primeiro lá, ó. Ó. Só que a gente está aqui e vai ter que colocar em Bad Sync mesmo. Bad Sync. Está vendo que ela ficou descontrolada? Aí a gente vem aqui. Esse aqui que para ele, né? Debaixo. Vamos ver aqui. Espera aí. Isso, ó. Perfeito. Já pegaram a jogada do efeito, né? Vamos voltar aqui. Stop. Play. Está vendo? Você acha que está bom assim ou quer dar mais uma mexida nele? O que é que acontece? Vai ter uma... Vai ter uma... Pause aí. Vai ter uma thumb e meio aqui do lado. Outra thumb e meio aqui. E o logo principal do inscreva-se dele vai ser aqui. A seta vai estar apontando para baixo. E aí tem escrito inscreva-se. Então... Aí é isso. Quer fazer mais alguma modificação? É, eu acho que é isso. Aí mete o áudio aqui, que deixei no mute. Ó. Então a sua vinheta de 20 segundos já está pronta. Arrasta-se aqui para cá. Arrasta-se aqui para cá. E, ó. Dá um play. Pronto. Aí você vai ter uma thumb e meio aqui. Deixa eu baixar um pouco o volume desse aqui, peraí. Aí você vai ter uma thumb e meio aqui. Outra thumb e meio aqui, ó. Uma thumb e meio aqui. Outra thumb e meio aqui. E aqui no meio, o inscreva-se. Ficou bem futurístico o negócio. Aí você acompanha depois. Eu vou deixar o link na descrição do canal dele. Aqui também você pode fazer o mesmo efeito. Se você quiser, por exemplo, para a seta sumir. Você pode colocar assim, ó. A seta sumiu primeiro que o coisa. Outra coisa interessante que eu vou para você fazer. O áudio não é bom deixar você acabar de uma vez. que você vem aqui, ó. E finaliza ele, ó. Mesma coisa, você pode finalizar a imagem também, ó. Ó como ficaria o final, ó. Perfeito. Acabou, ó. Tá vendo? Viu que legal? Ele fica mais suave na hora de finalizar e na hora da introdução também, ó. Tá vendo? Ó. A seta está começando primeiro. Eu quero que a seta comece em poucos segundos depois, ó. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha que prático. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão aí para finalizações de vídeo, deixa nos comentários aí. E a gente se vê na próxima. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Vai ficar mais dois cards ensinando a fazer esse aqui, né? Você já pode colocar os dois cards lá. E não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar aquele curtir, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho